Tem que tirar o salto alto pra andar, amigão. Dá pra ouvir você, Shanks. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. É aí. É um papá. É um papá. É só que eu tava de piscar, se eu não tinha derrubado os dois. É um papá. É um papá. É um papá. É um papá. É que bom. É um papá, se eu não posso sobreviver. Ele matou, sério? Bora, gente. Bora, nóis. Aí, ele ó. Só buscar ele. Leva ele, vai. Tá junto. Tá junto. É outro papá. É dois papá. Dois foi, pelo menos.